Bom, estamos aqui na escola João XXIII, estamos em um dos laboratórios de informática da escola João XXIII. Há os alunos aí que estão matriculados na escola João XXIII. A escola ainda está reorganizando aí para estar recebendo aproximadamente 2 mil alunos, isso é o que se espera na escola João XXIII, um laboratório de informática muito bonito, são dois laboratórios que tem aqui na escola João XXIII e onde os alunos vão poder, isso está aí utilizando esses computadores para fazer um trabalho, para realmente, até porque é uma forma de trazer o aluno para a escola, qual aluno que não quer, não tem interesse de estar aí acessando a internet para fazer o seu trabalho, para fazer pesquisas, e nós estamos aqui com o Leonilde, ele que é o diretor da escola João XXIII. Leonilde, como é que a escola está? A escola está preparada para receber os alunos? Com certeza a escola está preparada, nós temos procurado fazer o melhor para receber os nossos alunos. Hoje nós temos aproximadamente 1.606 alunos já matriculados, isso significa tanto do curso Ensino Fundamental, que representa de quinta a oitava série, quanto ao Ensino Médio, primeiro, segundo e terceiro ano, e também nós estamos trabalhando aí com o curso Técnico e Informática, que estará funcionando no curso noturno, e uma média de três a quatro turmas. E nós temos uma novidade para esse ano também, o curso de Ensino Médio Integrado, uma turma apenas funcionando no turno matutino, e que ao terceiro ano concluindo, eles estarão recebendo um certificado da conclusão do Ensino Médio, mais o técnico em Informática. Leonilde, fala para a gente, como é que você orienta aí os pais, os responsáveis, até mesmo os alunos aí, porque o ano passado nós tivemos presente como repórter aí, de vários jovens, né, isso, tumultuando, soltando bomba nos banheiros, alarmando a escola, e isso deixou aí revoltado, não só o diretor da escola, né, que tem que tomar a providência, mas o que você gostaria de falar para esses alunos? Nós, como sempre, contamos aí com o apoio da comunidade, da sociedade, em especial os pais presentes na escola, é algo que é interessante para nós. E com a presença da família na escola, com certeza nós resolveremos esses problemas, ou esse tipo de problema, com muito mais facilidade do que simplesmente com a nossa força, como diretor, como professor, como alguém que representa a escola. Então, eu gostaria que nesse momento aí você convidasse aí aos alunos, a escola já está aí no silêncio total, né, que maravilha que você fosse direto assim, né, um silêncio total aqui na escola, silêncio esse que vai ser quebrado a partir do dia 8 agora, né, que já volta às aulas, os alunos que vão chegar aí, né, cheio de adrenalina para a escola, e os professores já estão preparados, a direção escolar já está preparada, a escola está preparada. Então, eu gostaria que você fizesse um convite aí aos alunos, não é isso, que já estão matriculados na escola, e dizer para aqueles alunos que ainda não se matricularam, se tem vago ou não, se pode estar matriculando. A escola está de braços abertos para receber o nosso alunado na próxima segunda-feira, dia 8 de fevereiro. Contamos aí com aqueles alunos que ainda não renovaram, infelizmente alguns não renovaram a sua matrícula, a secretaria continua aberta, aguardando esses alunos que possam estar fazendo aí a renovação. Alguns alunos ainda que estão chegando na cidade também não fizeram a matrícula, a escola está aí de braços abertos recebendo esse pessoal. E contamos aí para que a gente possa atingir o nosso número de alunos que nós aguardamos para poder estar desenvolvendo o nosso ano letivo de 2010. Eu gostaria de deixar à disposição então, Leonid, que o site Barra, a Rádio Jovem Barra, vai estar trabalhando aí com vocês na escola, está à disposição, não é isso, para estar incentivando o aluno para vir para a sala de aula, para realmente estudar, para ter o conhecimento do dia a dia, e o site Barra vai estar sempre à disposição aí, e a qualquer momento nós estaremos presentes aqui na escola. Ok, nós agradecemos aí a disposição de vocês, e contamos também com os pais, com as famílias, em estar entendendo, porque nós sabemos aí que teremos uma primeira semana, uns 15 dias, que com certeza teremos problemas à vontade quanto à distribuição de turmas, quanto à transporte escolar, a questão de querer um turno ou outro. Nós contamos aí com o apoio e a compreensão de todas as famílias, quando terão também os seus filhos aqui na escola. Nós, muito obrigado, e contamos aí com a família presente na escola. Tá, então, por aqui vamos finalizando esta reportagem, em um dos laboratórios de informática da Escola João de Três. Alunos, venha, que a Escola João de Três te aguarde de braços abertos. Obrigado.